E aí galera, tudo certo? Minecraft Tutoriais na área galera, e dessa vez eu trago para vocês o meu primeiro vídeo de Minecraft de PC galera, estamos aqui com o MyNomisGames, fala aí MyNomisGames. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Parra Miss e... Eu já estou jogando, só que o MyNomisGames saiu da sala e morri. Você está em sala agora? Eu estou em sala aí, mas parece que o meu filho está aqui. Tu está em qual? Na Stronghold 4? É? Não. End 1? É. Não sei cara, não sei. Você é burro cara, que loucura. Com a MyNomis aqui. Qual? Eu sou o Jô Soares. Ó, esse aqui tem End 4. End 4? Bora, End 4. Cadê End 4, velho? Aqui. Pronto, 2... 3 de 4... 4 de 4 agora, bora. Arroz nega atravessando o chão. Não, nada a ver, irmão. Meu Deus, olha só o que está acontecendo. Está puxando esse bicho para o inferno. Olha só, galera, o que eu consigo fazer? Ninguém consegue subir lá em cima, né? Eu consigo. Olha só, o que eu ensinei. Eu até ensinei isso para mim, mas sabe, né? Ela não aprendeu direito. Ô, droga, não vai subir não, né? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que quem mostrou todos os minigames que a gente tentou gravar hoje, fui eu. Quem... quem... quem teve que ensinar o Noob a jogar, fui eu. Ué? Eita, o ferro. Tá ferro, eu tô morrendo, maluco. É, tô aqui. Morre, morre. Morre. Então, volta a gente, TNT. Eu tô... eu tô tacando TNT no chão. Não tô nem vendo, mas eu tô tacando. Oxi, o que que deu? Ah, eu te matei. Oxi. Oxi, mano, que isso? Você é louco, tio? Mestre suas palavras. Louco, tio. Mestre suas palavras, passa. Para você ficar suado, tio. Sai da banca. Eu sou malandrão, joão. Toma, taca ali pólvora, taca ali pólvora. Cadê, cadê esses negros? Meu Deus, velho, esses bichos, é... Toma, trouxa. Ah, não, foi você que matou ele. Nossa, velho. Eu quero a misa, eu quero a misa, eu quero a misa. Não posso, não, tô ocupada. Tô no monstro. Vem, vem, vem. Toma. Toma, lapada. Nossa, velho. Olha só. Vai, vem, vem. Eita, ferro. Ah, morri, velho. Vamos lá. Eita, ferro. Já começou, mano. Começou. Você é louco, tio? Eita, eu caí. Eita, eu caí. Ah, não, 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 não. Morri, velho. Sacanagem, velho. Pô. Ah, senão, cara. Senão. Senão, cara. Senão. Senão, cara. Você sabia? Vem, vem, vem. Aparece alguém. Vem, mete suas palavras, meu pai. Aparece aqui, ó. Vem, vai, vai. Eita. Ah, não, velho. Pô, toda vez eu caio, velho. Toda vez. Que palhaçada, meu. Olha só, não. Eu matei alguém. Eu vou ficar escondido aqui quando passar alguém. Quem é que tá vindo ali? Quem é que tá vindo aqui? Quem é que tá vindo aqui? Não. Ah, não, velho. Sacanagem. Vou morrer. Eu vou morrer o Creeper. Ah, velho. O cara me matou. Me eliminaram, velho. Palhaçada. Ah, não fui eliminada ainda. De novo. Não, tu tá tendo sorte, velho. Dessa vez eu vou escolher cada Stronghold em um. Vou bem aqui. Vou me vingar, vou me vingar. Que droga, sai. Nossa, cara. Ah, já tô jogando. Ele tá maldito. Ele tá maldito. Eu vou nesse daqui, ó. Que classe eu vou ser agora? Velho, eu não sei que classe que eu vou ser, não. Que classe, galera, que eu sou? Que eu vou ser agora? Que classe que você vai ser? Vai, miss. Responde. O que é que um Blaze faz, pelo amor de Deus? O que é que um Blaze faz, pelo amor de Deus? O que eu faço? Nada. What? What? Nossa, velho. Eu vou ser o quê? Ah, galera. Vamos, então, do bicho lá todo endemoniado. O server tá me negando. Isso aí é a vida te negando. Isso aí é a vida te negando. Não, tudo bem, gente. Pode ficar. É porque ninguém gosta de você, não. Vai começar, então. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que ninguém gosta de você. Ah, ninguém gosta de você. Até o server te nega, doido. Olha, tem uma esmeralda agora, hein? Você tá em... A gente, né? Quanto... 30 seconds pra começar. 30 segundos, viu? 30, 29, 28, 27, 26, 20 já? Então, galera, vamos jogar a última partida aqui pra fechar com chave de ouro. Mas eu não tô aqui pra partida. Ah, você é pata. Pata é a tua bunda. Pata é a tua bunda. Vem, 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 ô filhão. Oxê! Como assim o cara me bate de longe, mano? Ele tá feio! Porque ele é bom, você não é. Oxê, meu filho. Você é louco, tio? Você é louco, hein, cachorreira? Ué, eu não atiro as flechas, não? Que bosta é essa, mano? Meu Deus, velho! Que isso? Meu Deus, velho! Que bosta, velho! Olha, eu não tô olhando pro jogo dele, mas eu já imagino que é tipo... Eu cheguei aqui e vou bater no rio. Eu cheguei aqui e vou bater no rio. Essa é a... Pior que ela se vê, velho. O jogo do Michael. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Morre, morre, morre. Eu não tô com uma franja branca. Essa menina aqui tá com uma franja marrom. É o jipe de franja marrom. Ué, velho, os caras do nada aparecem. Vem, vem agora, ô pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão. Tá feio! Tá feio! Eu fiquei clicando que nem um louco quando o bicho veio. O bicho só me deu uma, velho. Caramba! Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, deixe seu like aí. Inscreva-se no canal aí se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí, galera. Passa aí no canal da Miss Games e se inscreva aí. Que é garantido aí. Michael Tutoriais garante, galera. E é isso. Um forte abraço. Fique com Deus e falou! Tchau! 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 Tchau!